O que é que se gasta quando a gente resgata um paciente? Vocês têm noção de quanto é que se gasta quando a gente resgata um paciente? Pode variar. Vamos colocar aí entre R$ 80,00 uma consulta básica, mas a gente não tem um limite superior. Quanto que a gente vai atingir? Porque cada paciente vem com um problema. Ou mais de um problema. Na verdade, são pacientes que não têm certidão de nascimento, eles não têm uma história. Então, cabe ao médico descobrir tudo o que ele tem. Se é uma, se são duas, se são três, se são quatro doenças, se ele é poli-traumatizado ou não. Então, sai muito mais caro a gente começar do zero, descobrir tudo o que aquele paciente tem, do que a gente atender um cachorro de apartamento, que todo ano ele é vacinado, vem fugado periódicamente, o paciente tem um controle rigoroso da alimentação, toma uma água bacana, é um paciente que é livre de carrapatos, pulgas ou outro, ectoparasitas. Então, sai muito mais barato a gente atender um paciente que é bem cuidado do que a gente pegar um paciente que acabou de ser resgatado da rua e foi levado para o consultório. Se eu começar a imaginar, o paciente chegou, aí o doutor chega e fala assim, doutor Otávio, eu queria saber o que é que esse paciente tem para poder tratá-lo, e aí a gente conseguir arrumar uma família para ele. Sabe o que começa a passar pela minha cabeça? Esse cachorro ou esse gato, ele pode ter uma doença vascular, que ela pode ser isquêmica ou hemorrágica. Esse paciente pode ter uma doença infecciosa, viral, bacteriana, por protozoário, por fungo ou parasitária. Esse paciente, dependendo da idade dele, quanto mais idoso, maior a chance de ele ter uma doença neoplásica, ele pode ter uma neoplasia. De osso, de pulmão, de cérebro, e assim por diante. Paciente resgatado pode ter 3 meses, mas ele pode ter 14 anos. Quanto mais idoso, mais a chance de ele ter uma doença da categoria neoplásica. Mas o paciente, ele pode ter acabado de ter sido atropelado. E estava alguém passando, se sensibilizou com aquela situação, resolveu pegar o cachorro ou o gato e levar para a clínica mais próxima. O paciente pode ter uma doença de categoria inflamatória, principalmente as encefalites. Encefalite, necrosante do Yorkshire, meningoencefalomielite, hidromatose do cão cúdo, e aí tem um leque enorme, também de doenças dessa categoria. Inclusive a encefalite do PUC. A gente pode ter o paciente com uma doença da categoria nutricional. Por exemplo, o paciente com hiperparatireoidismo nutricional secundário. É um paciente que só estava sendo alimentado, com fubá e restos de carcaça, ou que estava comendo lixo da rua. Sabe-se lá há quanto tempo. A gente pode ter um paciente intoxicado. A doença da categoria tóxica mais comum em cachorro de rua é o botulismo. Porque ele vai ingerir uma carcaça, ou resto de comida, onde tem uma toxina pré-formada no ambiente. E aquela toxina vai causar bloqueios, disjunções neuromusculares, causando um quadro de tetraparesia flácida, até levando o paciente ao óbito. Mas eu também posso ter um paciente que se ingeriu veneno de rato, rodenticida, formicida, larvicida, e aí vai, carrapaticida. Então, a gente tem inúmeras possibilidades. Inclusive entorpecentes. Maconha, cocaína, crack. Cada dia mais a gente recebe esses pacientes na clínica. Eu posso ter o paciente apresentando uma doença da categoria idiopática. Sabe quando a gente fala que o paciente tem uma doença idiopática? Eu tenho um colega que costuma brincar muito comigo e falar olha, quando o idiota do veterinário não consegue fechar o diagnóstico, ele fala que a doença é idiopática. Idiopática é doença sem uma causa conhecida. Então, é a nossa última possibilidade. Eu posso ter um paciente apresentando doença metabólica. Hipoglicemia, hipocalcemia. Eu posso ter um paciente apresentando encefalopatia hepática ou urêmica. Eu posso ter um paciente apresentando neuropatia diabética ou por hipotireoidismo. Então, são N possibilidades também. Eu posso ter um paciente apresentando doença congênita. Uma hidrocefalia ou uma hemivétebra a nível de coluna vertebral. Eu posso ter um paciente apresentando uma doença degenerativa da retina, uma doença degenerativa do encéfalo. Alguns pacientes, quando ficam velhinhos, a gente costuma falar que eles ficam dementes. A síndrome da disfunção cognitiva é um tipo de demência que acomete cães e gatos normalmente acima dos 10 anos de idade. E que os sinais clínicos podem ser muito parecidos com a de um paciente que teve um traumatismo clenecefárico ontem. A doença degenerativa é crônica, ela pode estar acontecendo há 1, 2, 3, 4, 6 meses ou mais. Mas um quadro agudo traumático que aconteceu ontem ou há duas horas, ele pode causar exatamente os mesmos sinais clínicos. Eu posso ter um paciente apresentando doenças autoimunes ou imunimedianas. Então, gente, resumindo, quando o paciente chega de rua para a gente, a gente tem que pensar em todas essas categorias. e cabe ao médico veterinário eliminar cada uma delas. Bom, a gente vai tentar fazer a avaliação clínica geral desse paciente. Então, a espécie eu vou saber, a raça quando tiver a gente consegue identificar, a idade a gente não sabe. Eu sei se é jovem ou se é adulto, ou idoso, mas precisar a idade desse paciente eu não sei. Eu vou tentar fazer uma anamnese. Aí eu pergunto para o doutor, quando foi a última vez que ele foi vacinado? Ela fala, doutor, não faço a mínima ideia. Ele foi vermifugado? Eu estou com ele há 48 horas. Não sei te informar. Qual a alimentação dele? Também não sei. Qual era o bairro onde a senhora resgatou esse paciente? Tem algumas áreas, algumas regiões, gente, do estado, que a gente sabe que são regiões endêmicas para algumas doenças. Ou para leishmania, ou leishmaniose, ou para adilofilariose. Saber a localização de onde esse paciente veio, nos ajuda muito a pensar em algumas doenças específicas. Qual é o cachorro de rua que chega sem carrapatos? Quase nenhum deles. Então, a gente tem que partir do princípio que todos eles têm a bactéria, a helíquia, em fase de incubação, ou uma heliquiose já, em estágio avançado. A gente tem que pensar em anaplasmose, em babesiose, hepatoszoonose. Quais são os contactantes desse paciente? Quando tudo começou e como é que a doença está evoluindo, a gente também não vai saber, porque esse paciente não tem história de acompanhamento nenhum. Então, vocês vão observar que a gente tem alguns pontos de interrogação, que às vezes são pontos-chave para a gente direcionar um diagnóstico. E quando a gente não tem um direcionamento, o que a gente vai fazer? Pedir exame para quase tudo. Por exemplo, se o proprietário está com o paciente há quatro meses já, mas esse paciente adoeceu ontem, olha, Otávio, tudo começou ontem, ontem é um quadro agudo. Se é um quadro agudo, eu penso em doença vascular, infecciosa, traumática, inflamatória e tóxica. E descarto todas as outras categorias. Certo? Agora, se ele fala que o paciente, ele resgatou o paciente há seis meses e esse paciente vem piorando, piorando, apresentando tais e tais sinais clínicos, eu penso numa doença de evolução crônica. Então, eu penso nas outras categorias. Gente, todo paciente que vem de rua, então ele passa por uma avaliação clínica geral. A gente vai olhar todos os sistemas, respiratório, digestório, pele, oftalmológico, a parte neurológica, a parte ortopédica. Então, a gente tem que fazer exame completo desse paciente. Além do exame clínico geral, eu vou partir para exames mais específicos, de acordo com o que eu achar, aonde? Uma avaliação clínica geral desse paciente. Certo? O professor Eduardo acabou de falar que se o paciente pode chegar com uma doença ortopédica, mas também pode ter uma doença neurológica. Não é isso? O cachorro de rua pode ter uma doença infecciosa também, ele pode estar intoxicado, ele pode ter toda, é grande parte daquelas categorias de doenças juntas. e isso vai fazer toda a diferença. Imaginem vocês, o senhor João resgatou o paciente na rua ontem porque ele foi atropelado. Então, ele levou ao centro 24 horas, fizeram a avaliação clínica geral e ele teve que passar por uma cirurgia ortopédica porque ele teve uma fratura no fêmur. Legal. Quanto é que custou a cirurgia? Com a cirurgia custou R$ 1.500,00. Já com anestesista, cirurgia, exames e material. R$ 1.500,00. Aí o senhor João perguntou para o doutor, ele vai ficar bom, doutor? Vai. Com essa cirurgia aqui colocando placa, 30 dias ele está andando perfeitamente. Aí o senhor João foi com a golo à vista. Ou dividiu no cartão, não é? Enfim. Uma semana depois, esse cachorro começou a apresentar secreção ocular, começou a apresentar uma deficiência neurológica e déficit naquela pata que ele foi operada. E aí resolveu-se fazer uma investigação mais profunda e descobriu-se que aquele paciente, além da fratura, ele teve uma lesão de nervo periférico, mas ele também estava com vírus da sinomose. Então, é muito comum, né? Paciente de rua está com sinomose. A sinomose causa lesão neurológica, inclusive, né? Ataxia, desorientação, né? Às vezes convulsões. E às vezes, por causar a desorientação no paciente, esse paciente acaba saindo na rua e não consegue desviar de um carro ou de uma moto e acaba sendo atropelado. Tá? Então, às vezes, esse paciente é levado, é tratado como se tivesse só lesão ortopédica, né? E às vezes, depois de um tempo, descobre-se que ele tem, na verdade, uma doença infecciosa que pode ser fatal. Gente, isso é o fim, né? Para o dom do cachorro e para o veterinário que falhou. É a mesma coisa, o seu filho ou o seu pai chegar agora no Hospital Santa Joana, o médico examinar ele e falar, ele está só com uma virose. E dois dias depois, o diagnóstico é meningite bacteriana. Tem uma diferença? Tem uma diferença grande. Então, a gente não pode brincar em serviço. A gente está cuidando de vida, né? E não façam com os cães o que não gostariam que fizessem com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Então, gente, muitas vezes, o cachorro, ele é um cachorro terapeuta também, de uma criança com Down, ou de um senhor que tem depressão, ou de um adolescente que tem depressão. Às vezes, ele é um cão terapeuta. Então, a nossa responsabilidade, quando recebe um cachorro, ela é imensa. A gente tem que lutar pela vida dele. Então, a gente não pode brincar em falhar. A gente não pode, nós não temos o direito de falhar no diagnóstico. Eu tenho que falar para esse proprietário se o cachorro tem quatro doenças, se ele tem seis doenças, ou se ele tem uma só. E eu tenho que enumerá-las em ordem de prioridade. Mas ele tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo e de tudo o que pode acontecer. Ok? Bom, e se esse cachorro, esse gato, for um paciente politraumatizado? O que é que a gente procura no politraumatizado? Politraumatizado, gente, rapidamente, eu tenho que pesquisar lesões da ponta do focinho até a ponta da cauda. O politraumatizado, ele pode chegar com fratura de maxila ou de mandíbulo. Ele pode chegar com traumatismo craniocefálico. Ele pode chegar com ruptura de traqueia ou com lesão na cervical. O paciente politraumatizado, ele pode chegar com lesão nos membros anteriores ou nos membros posteriores. Então, tem que examinar osso por osso, articulação por articulação. O paciente pode traumatizado, ele pode chegar com lesão torácica, hemotórex, pneumotórex, ruptura de diafragma, fratura de costela. Certo? Esse paciente, ele pode chegar com lesão abdominal, traumatismo abdominal. Ele pode chegar com contusão hepática ou ruptura hepática, ruptura de braço, ruptura de vestígio, perfuração de intestino, fratura de pélvis. Mas, para não falhar, todo paciente traumatizado tem que passar, então, pela avaliação sistêmica, avaliação especializada e a gente tem que contar com exames complementares. Quais? Raio-x, ultrassom abdominal, às vezes tomografia, além de todos os exames de sangue. Olha só que bonitinho. Esse paciente chegou para essa radiografia de um pastor alemão de um ano e dois meses, chegou numa sexta-feira, às cinco e meia da tarde. Esse paciente, ele estava paraplégico, mas ele também tinha uma respiração muito ofegante. Ele tinha taquipineia. Então, a gente radiografou o tórax e a gente viu que ele tinha pneumotórax. Tem uma distância aqui do externo para a região dos ventrículos. E tem um aumento de radiopacidade em lobo pulmonar. Então, eu sei que esse é o lobo pulmonar que provavelmente sofreu a contusão e que está rompido. E a ruptura que está gerando, então, o pneumotórax. Então, é um paciente que vai precisar de cirurgia torácica? Vai. É um paciente que vai precisar de cirurgia de coluna? Também. Porque ele também tinha lesão, ele tinha luxação entre L7 e sacro. Grande. Então, esse é o quadro traumatizado. Contusão pulmonar, duas fraturas de costela e lesão na coluna. Olha que bonitinho. Qual é o prognóstico para um paciente que chega com uma radiografia dessa? Uma lesão, uma fratura com subluxação vertebral aqui e outra aqui. Gente, o prognóstico depende de muita coisa. A idade desse paciente, se está vacinado, se não está, se tem... Imagina, um paciente chegar com uma fratura dessa e ele está com hematópito de 22 porque ele está com reliquiose. Qual que é o prognóstico? Vai precisar de transfusão, vai precisar de um monte de coisa antes de ir para a cirurgia. Entende? Entende? A parte mais importante. Vocês vão resgatar um paciente da rua? Ok. Lembre-se que ele pode ter raiva. Então, a primeira coisa é colocar uma focinheira ou amordaçar esse paciente para você não levar uma mordida. Porque, além de poder ele estar com uma virose, ele também está com dor. E quem está com dor não mede os forços para dar uma bela de uma mordida. Ok? Então, vocês sabem imobilizar os seus pacientes? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. A segunda, quem está corretamente imobilizado? Dálmata ou Pudo? Partindo do princípio que os dois são poli-traumatizados. Vocês têm marca rígida na clínica? Tem que ter marca rígida. Não adianta colocar esse cachorro que pode ter uma suspeita de fratura ou luxação vertebral no lençol. Onde ele vai fazer um pêndulo. Tipo assim, né? Um cara que tem dois metros de altura, acabou de ser atropelado, aí a gente quer resgatar o cidadão, não tem como colocar, não tem marca rígida. Aí passa um colega, a Cláudia fala, ô Otávio, vamos pôr ele no carro rápido. Pega pelos braços, eu pego pelas pernas e a gente faz balança caixão. Um, dois e três. Aí de repente, nesse movimento que a gente faz, uma lesão que era pequenininha, pode se transformar numa luxação e a gente ter secção completa da medula espinhal. É por isso que quando tem acidente automobilístico, acidente no trânsito, por exemplo, a recomendação é o que? sem causar maiores danos. Ok? Gente, se ele tem, se ele pode ter um pneumotórex, se ele pode ter uma lesão abdominal, se ele pode ter uma lesão cervical, eu nunca posso passar uma fita comprimindo a cervical, porque se eu comprimir os jugulares, eu vou aumentar a pressão intracraniana, eu posso matar o paciente só na imobilização do pescoço. entenderam a importância de colocar um colar cervical numa pessoa também traumatizada? Se errar, apertar muito, você é comprimir a jugular. Se você comprimir a jugular, você joga o sangue para onde? Para lugar nenhum. A gente, na verdade, vai dificultar o retorno venoso do cérebro para o coração. Então, a gente aumenta a pressão intracraniana. Certo? Se eu aumento a pressão torácica, você imagina, o paciente está com taquipneia, com hemotórax ou pneumotórax, respirando igual o cachorrinho, aí você vai e passa um espirador bem apertado. Morra! Só se for para fazer isso. Então, a gente nunca deve passar uma fita no meio do tórax, impedindo a expansão torácica desse paciente. E a gente também não pode passar uma fita no meio do abdômen, apertando o abdômen, porque o sistema circulatório é um sistema fechado. Se eu aumentar a pressão abdominal, eu aumento a pressão intracraniana. Se eu aumentar a pressão torácica, eu aumento a pressão intracraniana. Se eu aumentar a pressão ajumular, eu aumento a pressão intracraniana. Tudo pode ter repercussão aqui. Certo? Então, a forma correta de mobilizar é passando esparadrapos aonde? Na região da pélvina, na região das escápulas e na região do ocipital. Aí eu não vou mexer com nenhuma função vital do paciente. Maca rígida. Se não tiver maca, pode ser uma prateleira de madeira. Pode ser a mesa de atendimento, mas tem que imobilizar o paciente. E esse paciente tem que ser encaminhado para o raiz-x ou para o tomo e imobilizado. Ok? Depois da cirurgia também, sai numa macazinha, bonitinho. O paciente pode ter hemorragias. Aqui são imagens de um paciente que teve hemorragia encefálica e de medula espinhal. Ok? Segundário, a trauma. Eu posso ter um paciente de rua com infecções virais, raiva, sinomose, parvovirose ou hepes vírus. Hepes vírus também causa encefalite em cães. Eu posso ter um paciente com infecção por protozoário, toxoplasmose, neosporose, leishmaniose, tripanossomíase e hepatosonose. A tripanossoma também é comum no Nordeste do Brasil e a gente tem que investigar. O paciente pode chegar com doenças fúrgicas, criptococose, estoplasmose e outras mais. cachorro ou gato que tem contato com aves. Às vezes o pessoal tem o cachorro e tem o gato, mas tem o galinheiro na casa também. Esse cachorro entra na casa e fica cheirando as fezes das aves ou de pongo e assim inala o esporo e pode desenvolver a doença se esse paciente tiver imônio suprimido. O paciente pode ter doenças bacterianas, a ericose, brucellose, estafilococcus, meningite por estafilococcus ou por esteptococcus, proteus, escherichia coli ou tétano. Então, olha a quantidade de coisas que a gente tem que investigar no paciente de rua. se for um gato, ele também tem que pensar em raiva, em FIV, em FELV, em PIF, em paneocopenia. Ele pode chegar com queixa de trauma, mas ele pode ter essas doenças aqui também como comitantes. Então, o paciente pode chegar com trauma, com traumatismo preencefálico, com traumatismo espinhal agudo, com fraturas, subluxações ou uluxações vertebrais. Também pode chegar com neuropatias traumáticas periféricas, por exemplo, com avulsão de plexo braquial. Quando faz uma abdução muito extensa aqui da escápula, a gente pode ter distensão de todas as raízes nervosas do plexo braquial e esse paciente chegar então com atrofia de toda a musculatura e perda proprioceptiva do membro afetado. E às vezes acaba em amputação. Se eu for falar em doenças tóxicas, então, eu posso pensar que esse paciente pode chegar com botulismo, ele pode chegar com paralisia pela toxina do carrapato ou toxina do sapo. Esse paciente pode ter sido intoxicado por algum medicamento aplicado em alguma casa agropecuária, né, vincristina, metronidazol ou ivermectina é mais comum é a ivermectina pessoal de casa agropecuária aplicar esse medicamento em doses e overdoses na verdade e esse paciente chegar com quadros neurológicos aí horríveis. Ele também pode chegar intoxicado por metais pesados. Paciente de rua, se ele tomou um tiro por exemplo e o projétil foi parar numa articulação, esse paciente vai desenvolver saturnismo que é a intoxicação pelo chumbo. Anemia, convulsões, intussuscepção, diarreia e óbito. Então o projétil localizado em articulação ou no sistema nervoso do espaço de brachnoidia tem que ser retirado. Eu ainda tenho que pensar que o paciente de rua pode ter sido intoxicado por herbicidas, formicidas, rodenticidas ou intuapescentes. Então tem um leque muito grande. Então gente, diante dessa quantidade de possibilidades que o paciente de rua pode chegar para a gente, a gente vai ter que fazer vários tipos de exames. Hemograma, bioquímicos para avaliar a função hepática, a função renal, glicose desse paciente. Culturas, PCRs para pesquisar as doenças. O que mais? imunocromatografias ou testes sorológicos, análise do líquor cefalo-raquidiano, se eu estiver pensando em meningites inflamatórias ou em sinomose. Mielografias, que são exames radiográficos da medula espinhal contrastados, ultrassonografia abdominal, radiografias torácicas ou de membros, imagem de ressonância magnética e tomografia podem ser requisitadas, podem ser fundamentais para aquele paciente, além de biópsias, porque às vezes o paciente vem com algumas formações em pele ou outras regiões necessitando de biópsias. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que resgatar cachorro de rua é bom para o coração, mas não é bom para o bolso. Não é barato. Ok? Então, agradeço a presença de vocês. Um abraço grande. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.